Sem você o meu amor Me ama com esse jeitinho Que pra sempre será teu Sem você o meu amor É um jardim sem flor Com você o meu olhar Brilha na luz do luar Chega menina Cache, cache perto teu Me ama com esse jeitinho Que pra sempre será teu Me dá um pouco desse teu carinho Me dá um pouco desse teu calor Me dá um pouco desse teu denguinho Me dá um pouco desse teu amor Me dá um pouco desse teu carinho Me dá um pouco desse teu calor Me dá um pouco desse teu denguinho Me dá um pouco desse teu amor Diz que me ama, diz que me ama, diz que me quer, diz que me deseja, vem cá minha paixão quero te dar um beijo Diz que me ama, diz que me quer, diz que me deseja, vem cá minha paixão quero te dar um beijo Esse é o boi da lua, canta meu povo Sem você o meu amor, é um jardim sem flor Com você o meu olhar, brilha na luz do luar Chega menina, caixa e caixa, perto teu Me ama com esse jetinho, que pra sempre será teu Me dá um pouco desse teu carinho, me dá um pouco desse teu calor Me dá um pouco desse teu neguinho, me dá um pouco desse teu amor Me dá um pouco desse teu carinho, me dá um pouco desse teu calor Me dá um pouco desse teu neguinho, me dá um pouco desse teu amor Diz que me ama, diz que me quer, diz que me quer, que me deseja Desejo, desejo, vem cá minha paixão, quero te dar um beijo Diz que me ama, te amo, te amo Diz que me quer, te quero, te quero Que me deseja, desejo, desejo Vem cá minha paixão, quero te dar um beijo Vem cá minha paixão Vem cá minha paixão